Infertilidade sem causa aparente. O que é e quando a causa de infertilidade não tem diagnóstico, ou seja, não tem uma causa que está aparecendo? Doutor, mas como assim? Claro, é aqui onde a gente já entende que o que isso significa é que a causa não está visível. Por exemplo, não aparece nos exames que fizemos, e é aí onde vocês têm que entender. Infertilidade sem causa aparente não é um diagnóstico, quer dizer que não aparece aquela causa de infertilidade que vocês estão tendo e que não consegue ser vista. Mas será que eu fiz os exames corretos? Será que eu fiz todos os exames? Ou será que avaliamos da maneira correta todos os exames? E quais são os exames que vocês fazem para diagnosticar as causas de infertilidade? E agora vamos dividir um pouquinho na mulher e um pouco no homem. E na mulher, a esterossalpingografia é aquele exame das trompas, aquele que dói muito dentro dos diagnósticos de infertilidade sem causa aparente. E no homem? No homem, o espermograma. O exame para entender o sêmen do marido, a qualidade, será que ele consegue engravidar com esse resultado, com essa qualidade que nós estamos vendo? Estes são os exames que podem dizer que tudo está normal, mas eu quero que vocês entendam. Alguns detalhes que podem estar escondidos nesses dois exames. Aquele que o urologista, aquele exame que o urologista ou o ginecologista falou para você, está tudo normal, continua tentando. Desses dois exames nós vamos falar hoje, principalmente. Eu estou cansado de ouvir disso de minhas pacientes. Cansado de ouvir, doutor, está tudo bem? Está tudo perfeito, mas eu não consigo engravidar. Dois exames são os mais importantes para a gente saber quais são as causas de infertilidade. E dois exames responsáveis também de que a gente tenha essa infertilidade sem causa aparente. E como falei, tão importante como esse espermograma que diagnostica o fator masculino, é falar do primeiro exame, aquela histerosalpingografia. Doutor, temos uma histerosalpingografia normal e não consigo engravidar. O que pode estar acontecendo? Lembrando que a histerosalpingografia, ela é um exame para avaliar a permeabilidade das trompas. Se nós temos o útero aqui, nós sabemos que vamos injetar um líquido e o líquido sai pelas trompas. Um ponto importante é que a histerosalpingografia, ela é um exame que injeta líquido à pressão. Não tenho uma caneta aqui para simular isso, mas injeta líquido à pressão. Dentro de teu útero, que ele é tão pequeno como tua mão, assim como se você tivesse a mão fechada, esse é teu útero. E na pressão, esse líquido vai sair pelas trompas. Isso me diz que as trompas funcionam bem? Ou seja, injeta um líquido à pressão. Isso me diz que as trompas funcionam bem? Não. Em absoluto. Só me diz que se eu coloco, se fosse sêmen, a pressão, eu coloco uma injeção cheia de sêmen, e coloco a pressão, ele vai sair. O que é impossível acontecer. Ele sairia pelas trompas, mas a função das trompas não é só deixar que o líquido à pressão, que você injeta um líquido, porque não é essa forma natural de você engravidar. Mas, sim, a trompa, a função dela é procurar por quimiotaxis. Quimiotaxia significa que ela tem uma atração pelo ovário, por uma questão química, que ele está ovulando, fica perto do ovário, de alguma maneira ele suga o óvulo. Vamos pensar que aqui está o ovário, você está ovulando, e a trompa tem que sugar ou aspirar, de alguma maneira, com seu muco, com sua motilidade, e aspirar esse óvulo e deixar que espermatozoide chegue e fertilize esse óvulo quase na trompa. Então, uma estero salpingografia normal não está me garantindo que isso vai acontecer. Uma estero salpingografia, aquela injeção de líquido à pressão, não tem nada a ver com que a trompa sugue meu óvulo, esteja em contato com o ovário, e que a movimentação dela consiga trazer espermatozoides, eles chegarem nadando e levarem o óvulo e fertilizarem. Então, é aqui onde mulheres com antecedentes de cirurgias pélvicas, cirurgias pélvicas são cirurgias na pélvica, por exemplo, cirurgias de mioma, apendicites que estão muito perto, ou outro tipo de cirurgias, como cirurgia tópica, doenças ou infecções pélvicas, por exemplo, essa pode modificar a anatomia. E, por exemplo, inúmeras mulheres com uma doença que se chama endometriose podem ter uma estero salpingografia totalmente normal. Mas o ovário é bem pertinho das trompas, é útero, e talvez esse ovário está firmemente aderido à parede da pélvica. Vamos ter a trompa aqui, nós vamos ter nosso útero. O útero terá as trompas, o ovário deveria estar aqui. Vamos pensar agora que a trompa é isto, este ovário. E por causa, por exemplo, de algum tipo de aderências, por infecções, por cirurgias, por endometriose, este ovário está firmemente aderido à parede da pélvica. Longe da trompa, meu ovário está aqui e a trompa está longe. E ainda assim, quando eu fiz a estero salpingografia em GT líquido, a pressão, o líquido saiu. E quando você tira esse raio X, esse líquido parece que está tudo perfeito. Mas o que acontece? O ovário está aqui aderido. E será que funciona? A estero salpingografia está normal. E será que a função dessas trompas está normal? Como diagnosticamos isso? O especialista em fertilidade pode induzir ao diagnóstico só ao passar 45 minutos, talvez, conversando com você. Mas quem só foca em resultados de exames, ou seja, a autora estero salpingografia está normal. O espermograma está normal. Ele pode diagnosticar um... Está tudo normal. Você tem infertilidade sem causa aparente. Então, a pessoa que vai checar só o exame, o resultado do exame, ele vai te dar um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Bom, eu sinto que só com isso que vocês assistiram até agora, já 33% de vocês, de três, uma pelo menos, talvez tenha sua infertilidade com causa aparente, ou seja, já estão entendendo que não apareceu no exame, mas na história, até vocês, e eu tenho certeza que mais de uma de vocês, está pensando, eu tive apendicite de criança complicada, eu tirei miomas, eu fiz até talvez uma cesariana, e essa cesariana complicou, tivemos que operar de novo, ou complicou a cicatriz, e tive que usar antibióticos, e depois minhas trompas não estão, ou as trompas estão normais, mas eu não consigo engravidar de meu segundo filho. Então, na história clínica, no pensamento de tudo o que aconteceu, sim, aparece uma possível causa, e ela está pensando nisso hoje, e supostamente, ela não tinha esses exames com essa causa. Então, era sem causa aparente, mas você, com certeza, se já está prestando atenção, talvez você já entendeu. Mas, e para quem aparece isso? Eu vou tentar que vocês entendam, vou fazer um exemplo para vocês, muito prático. Se você, mulher que sabe fazer bolos, eu não sei fazer bolos, mas você me diz, senhor, o senhor com 30 minutos no forno, colocando farinha, 3 ovos, açúcar, 3 bananas, canela por cima, mas com manteiga na forma, você terá um bolo de banana muito gostoso. Entenderam? 30 minutos no forno, farinha, 3 ovos, açúcar, banana, canela, manteiga na forma, você terá um bolo muito gostoso. Eu tenho certeza que isso não irá acontecer. Está errado essa receita. O que essa mulher falou para mim está errado, se ela me falou essa receita. Para meu conhecimento, parece muito claro, e parece que vai funcionar. Ela me falou tudo o que eu tenho que pôr, e que o bolo vai estar bom. Mas, será que não existem detalhes que fazem diferença nessa receita? Será que, para fazer esse bolo de banana, será que primeiro preciso misturar a farinha com os ovos, depois colocar o açúcar, depois aquecer o forno até X graus de temperatura, bater tudo direitinho, depois colocar a manteiga na forma, colocar a mistura na forma, e depois 30 minutos no forno. Vocês viram como essa receita é exatamente igual, só que tem alguns detalhes. E o que vocês acham que vai sair da primeira receita? Muito parecida com a segunda, só que a segunda tinha alguns detalhes. Para meu conhecimento, parece tudo muito claro. Parece que vai funcionar. Então, quando... Será que os detalhes não fazem diferença? Será que a temperatura do forno não fará diferença? Será que bater direitinho não faz diferença? É isso o que acontece quando temos exames isolados, sem uma história ouvida por alguém, com detalhes, por alguém que realmente saiba que se o forno está quente demais, eu não terei mais do que um... Eu só vou conseguir um bolo queimado de banana. Se você me diz, olha, põe tudo isso, põe 30 minutos no forno, eu não sei a temperatura do forno, eu posso queimar meu bolo. O especialista em fertilidade, ele pode entender e enxergar coisas que outros ginecologistas gerais, e não digo que esteja errado, mas cada um tem seu foco. E, pequenos detalhes, quando você chegou a um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, o ginecologista geral pode não estar percebendo, não estar visualizando como existe essa dificuldade. Com certeza, ele não é bom. O especialista, com certeza, ele não é bom fazendo bolo de banana. Eu, pelo menos eu, não faço ideia de como fazer um bolo de banana. Mas se conseguimos enxergar detalhes que uma boa cozinheira enxergaria nessas simples receitas, essa simples receita que parecia perfeita, mas que não dá certo. um bolo de banana, se eu misturo, eu tenho os mesmos ingredientes, eu tenho as mesmas orientações, mas aqueles detalhes, aquela temperatura, colocar uma coisa primeiro, bater direito isto, fazer o outro, faz diferença. E que talvez, até ela não está conseguindo engravidar em casa, essa mulher que tem essa receita, mas não sabe aqueles detalhes, aquele médico que está vendo tudo normal, mas ele não consegue enxergar aqueles detalhes. Então, infertilidade sem causa aparente na mulher, realmente precisamos focar nos detalhes e muitas de vocês, e acredito que agora já mais da metade tem entendido, tem entendido realmente que pequenas mudanças podem sim fazer com que, pequenos detalhes podem sim nos dar uma ideia de onde está a causa e onde podemos atacar, diríamos, ou cuidar realmente, dessa dificuldade.